Fala galera, tudo bem com vocês? Então, esse é mais um vídeo na estrada Eu acho que é a quinta edição, né? E a gente tá saindo aqui de Guarulhos, São Paulo Vamos fazer mais um show lá nos Estados Unidos Em New York E vai ser o show Brazilian Day Então, hoje é 30 de agosto Sexta-feira Beleza? Bom demais Sexta-feira A gente pega o voo às 9 horas da noite Chega nos Estados Unidos às 6 da manhã E o show vai ser no domingo Dia 1º Descendo agora do ônibus A gente acabou de chegar no aeroporto Guarulhos Olha ele! Vou participar de mais um vídeo Rumo aos Estados Unidos Eu nem falei o tema pra ele, ele já sabe Eu já sei Olha aqui, rapaz Cortou o cabelo, moleque Cortou o cabelo Trapando a macata, né? Ricardinho aí A gente acabou de sair do ônibus, agora estamos indo pra onde? Pra esteira, né? É, pra despachar Despachar os materiais que vão ser usados no show Brazilian Day Brazilian Day Brazilian Day Brazilian Day Brasil Branca Espera Da outra viagem O Branca Diz que era Platina E eu rolei nele Mas desta vez eu também sou de amorte Sim Já tá rolando a janta aqui Tudo misturado O Dilauro aqui também. Não é bufete não, naquele bufete de 19,96 mil lá fora, mas é de a mão da gulha. Não é aquele bufete que o celular tem, tem normalmente bufete de pizza, mas é o bufete da gulha. Ele vai embeixar nesse bufete até o fim da viagem. Quando o Dilauro chegar, ele vai falar alguma coisa sobre bufê, que é bufete. Quer ver? Quer ver? Fica olhando. O que é? Bufete. Bufete. Você tá comendo um bufete ali. Eu vi que você olhou, que você olhou que tem lá na estampada ali no Terminal 12, que você ia comer bufete de 39,90 mil. Viu? Viu? Como você falou? Ele falou. Ele olhou na placa da Pitargute, aí ia comer bufete, bufete de 39,90 mil. Eu lá vou comer bufete, mas tá aqui, tá? Ah, bá. É só isso mesmo, viu? Ficamos por aqui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Uma pausadinha pra janta, né? Tá comendo o que aí? Tá comendo um franguinho aqui, né? Um franguinho. Agora fala inglês. Você tá comendo inglês? Chicken. Chicken rice. Ah, e coca cola. Agora, purê de batata. Eu ainda não aprendi a falar, não. Purê de batata é difícil, né? Porque a gente tem que ir embora. Arroz, purê de batata. Arroz, purê de batata. Aí um filmezinho. É isso aí. Valeu? O meu frango? Aba, aba. Você pediu a comida dele? Aba, aba. Aba, aba. Estumo. Aba, aba. A passagem do local Abra, abra, abra 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 É porque não fecha Chateado Ai, não Abra Negoci Abra ão Cabo Sau Acabamos de chegar aqui em Nova York, Gustavinho já está aqui, era Orlando no outro vídeo né, agora é Nova York, você está estourado viu Gustavinho, diretamente de Anápolis, Goiás, para Nova York, você está doido, lá em Anápolis deve ter um pôster dele assim na entrada assim, do Gustavinho, você é um povo orgulhoso, soltando fiquete, coisa bonita de ver, desembarcamos agora, os materiais, o pessoal já está levando ali, o pessoal da equipe, aí a gente sai do aeroporto agora, às 10 horas da manhã, e vai para o hotel, o show não é hoje, hoje é sábado né, aí o show é amanhã, dia 1º de agosto, domingo, e no dia 2 a gente vai embora para casa de novo já, só 3 dias aqui em Nova York. Bora galera, mais um vídeo aí né, você está ligado que o Gustavinho chegou, vim fazer meu show aqui né, é isso aí, espero, o show é dele, participação de Simone Simara, espero ter muita gente para assistir, que preparei o melhor de mim, e eu vou dar o melhor de mim, nesse show aí, vamos nessa, um abraço galera. Vai depois desse, desse comercial todo aí, a gente vai encerrando esse vídeo por aqui né, até a próxima. O legal assim, de diferente que a gente vê, é, os carros também né, simples, tem nenhum carrinho luxuoso, só carrinho simples, viu gente, só carrinho simples, rapaz, olha isso. Olha quem vai fazer o show do Brasil Andei aqui também, Uh, 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 uh. Isso, Thiago, Marcelo, está emprestando dinheiro, Marcelo, está emprestando dinheiro, a juros gente, Marcelo rico, Quem quiser dólar pode falar comigo. Não fala isso não, tem um monte de gente aí com nota de 100. É R$5,90. Só isso? Quem quiser pode falar com ele, bagatela. Chegando aqui já no hotel. Meu quarto é o 1405. Vamos lá para ganhar a moedinha. Vamos lá para ganhar a moedinha. Eu te daria um dólar depois dessa. Ohhhh! Fala pessoal, hoje é sábado e a gente veio passear aqui na Times Square. Amanhã ou domingo já a gente faz o show Brazilian Day. Hoje a gente tem um tempinho aqui para curtir em Nova York. Chegando aqui no Guitar Center. Santa? Se inscreva. 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 Se inscreva.